Oi, eu sou Marcelo Bonfá, Dado Vila-Lombos, e a gente está aqui para apresentar o MTV Acústico, gravado em 92, dessa vez na íntegra, com tudo, com todas as conversas e brincadeiras e todas as músicas dessa vez, assim, sem cortes. São 14 canções e com vocês, então, o Acústico Legião Urbana, edição especial. A gente decidiu fazer o seguinte, tocar uma música de cada disco, algumas do disco novo, e depois a gente tem umas surpresas para vocês. A violência é tão fascinante, que nossas vidas são tão normais. Você passa de noite e sempre vê apartamentos acesos, e tudo parece ser tão real. Mas você viu esse filme também, andando nas ruas. Pensei que podia ouvir, alguém me chamando, dizendo o meu nome. Já estou cheio, de me sentir vazio, meu corpo é quente, estou sentindo frio. Todo mundo sabe, ninguém quer mais saber, afinal, amar ao próximo é tão demodê. E essa justiça desafinada, é tão humana e tão errada. Nós assistimos televisão também, qual é a diferença? Não estatize meus sentimentos, pra seu governo, o meu estado é independente. Já estou cheio, de me sentir vazio, meu corpo é quente, estou sentindo frio. Todo mundo sabe, ninguém quer mais saber, afinal, amar ao próximo é tão demodê. Não estatizando frio. 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 Eu ia cantar assim Nós assistimos a MTV também Mas eu pensei assim, pô, eu posso me enrolar e vai pegar mal Agora a música é mais difícil de todas Portanto, se a gente tiver que gravar 20 vezes Vocês tenham bastante paciência Eu nunca sei a letra dessa música e a gente nunca sabe tocar Mas a gente achou que é uma música especial Então a gente vai tocar essa pra vocês Era muito difícil pra mim tocar aquele teminha No violão aí ia subindo Sem ajuda de um sample Eu comecei a suar frio e o negócio não saia direito Mas aí depois eu vi no programa Mas até que a gente consegue dar uma certa dinâmica Com violões, mesmo com repetições E o som contratempo que tem ali A gente consegue dar uma respirada E o Renato conseguiu lembrar da letra Coisa que ele não lembrava mesmo Ele sempre tinha um... Dava um branco nele Ok Com arranjo que virou uma coisa tipo assim Um fado grego Essa chama índios E o que é uma coisa que vem aqui É um fado grego E o que é uma coisa que vem aqui O que é uma coisa que vem aqui É um fado grego Quem me der ao menos uma vez Fez de volta todo o ouro que entreguei A quem conseguiu me convencer Que era prova de amizade Se alguém levasse embora até o que eu não tinha Quem me der ao menos uma vez Esquecer que acreditei que era por brincadeira Se cortava sempre um pano de chão De linho nobre e pura seda Quem me der ao menos uma vez Explicar o que ninguém consegue entender O que aconteceu ainda está por vir E o futuro não é mais como era antigamente Quem me der ao menos uma vez Provar que quem tem mais do que precisa ter Quase sempre se convence Que não tenho bastante Fui baladinho, mas por não ter nada de ter Quem me der ao menos uma vez Que o mais simples fosse visto como o mais importante Mas era um espelho Vivimos num mundo doente Quem me der ao menos uma vez Entender como só Deus ao mesmo tempo é três Esse mesmo Deus foi morto por vocês Só maldade então deixaram Deus tão triste Eu quis o perigo e até sangrei Sozinho, entenda Assim por te trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura do meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi E é só você que tem a cura do meu vício Quem me der ao menos uma vez Acreditar por um instante tudo que existe Acreditar que o mundo é perfeito E todas as pessoas são felizes Quem me der ao menos uma vez Fazer com que o mundo saiba que seu nome Está em tudo e mesmo assim Ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me der ao menos uma vez Uma mais vela tribo Dos mais velos índios Não ser atacado por ser inocente Eu quis o perigo e até sangrei Sozinho, entenda Assim por te trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Quem me entende do início ao fim E é só você que tem a cura pro meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Nos deram espelhos Vimos um mundo doente Tentei chorar e não consegui E é só você que tem a cura pro meu vício E é só você que tem a cura pro meu vício Vocês são tão bonzinhos Eu errei pra caramba Agora, agora uma pra animar É impressionante como as músicas continuam Assim, a ter uma certa relevância Mesmo assim, essa agora que a gente vai fazer A gente escreveu há quase Oito anos atrás, eu acho Não, é, foi há quase seis anos atrás Eu acho que essa é uma das grandes características Da legião urbana, assim A temporalidade da temática Essas coisas que ficam bem duráveis E mais do mesmo Assim, a gente pode cortar essa parte, né? E a gente lembrar a letra, né? Então, mais do mesmo Fala de violência na cidade Dos adolescentes Violência nos hospitais É, eu acho que assim Ao mesmo tempo que Acho que as coisas inclusive pioraram Pois é, o tema é legal Tudo bem, as letras são Realmente ainda são Relevantes e tudo O chato é que Esse é que é o problema Que continuam ainda atuais, né? E muito piores, né? Eu acho assim Eu acho que a violência aumentou aí Sabe? Infelizmente É, com certeza Em relação à época que a canção foi escrita A gente vê São Paulo Uma cidade muito mais violenta Eu acho do que há Há 13 anos atrás E o Rio também Enfim, todas as cidades no Brasil As grandes cidades E aquilo assim É bem um retrato Daquela época Em princípio Mas que Que se encaixa muito bem Hoje em dia E eu acho que essa Era uma das virtudes Da legião urbana Conseguir retratar É As questões, enfim Da vida no país Nas cidades grandes E tal E serem Duradouras e relevantes Ainda até hoje Ok Vamos? Um, dois Um, dois E aí Menino branco O que é que você faz aqui? Subindo o morro pra tentar se divertir Mas já disse que não tem Que você ainda quer mais Que você não me deixe em paz Que você não me deixe em paz Desses vinte anosinho Foi feito pra mim E agora você quer Que eu fique assim Igual a você É mesmo Como vou crescer Se nada cresce por aqui Quem vai tomar conta dos doentes? Quanto tempo Se acima de adolescente Ah, como é que você se sente? Como é que você se sente? Em vez de luz Tem tiroteio No fim do túnel Oh, sempre mais do mesmo Não era isso que você queria ouvir Ah, a bondade sua me explicar Com tanta determinação Exatamente o que eu sinto Como penso, como sou Eu realmente não sabia Que eu pensava assim E agora você quer Um retrato do país Mas queimaram os filmes Queimaram os filmes Enquanto isso Na enfermaria Todos os doentes Estão cantando Sucessos populares Sucessos populares Sucessos populares Sucessos populares Todos os índios Os índios foram Mós, 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 mós Eu sei, mas assim É muito mais intenso Tocar pra Assim, pessoas que estão próximas E Tocar com violão Putz Na hora da enfermaria Ficou uma coisa assim Me lembrei de emoção De coisas que estão acontecendo Não se esqueçam Sempre Crianças Safe sexo Or no sexo Sexo seguro Pode fazer tudo Quando não seja Temia do violão E depois ela foi indo Enfim Pro que ela virou Mas Demorou muito, né A gente fazia primeiro a música E o Renato Tava com dificuldade De escrever letra E naquela época Todo mundo tinha virado Papai Eu O Bonfaz E tal E E a música fala bem disso Acho que bateu bem nas pessoas Assim, né O conflito de gerações Essas coisas todas E E pro programa Né Que a gente tá vendo aqui Ficou Basicamente O que ela era Não mudou assim Harmonicamente A sequência Continua a mesma E tudo Estátuas e cofres e paredes Todas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou Da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora Dorme agora Para fora Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui Com vocês Estão com medo Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar Depois das três Meu Filho Vai ter Nome de santo Quero nome mais bonito É preciso amar As pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu É azul Explica a grande Púria do mundo São meus filhos Que tomam Conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai Vem me visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar As pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais Não entendem Mas você não entende Seus pais Você culpa seus pais Mas por tudo Isso é absurdo São crianças Como você O que você vai ser Quando você crescer Viva Las Vegas Por favor Por que sacanagem A gente ia tocar Uma opção de músicas A gente ia tocar Uma do Elvis Eu ia até tocar Uma do Menudo O que? Vocês acham Que é piada? É? Aquela ali Não Não toca Até hoje A gente recebe uns e-mails Tipo Vocês não deviam O Renato Eu não queria Que vocês tocas Nessa música Não é verdade O Renato Sempre tinha plano Desde que ele conheceu O Menudo De tocar em show Agora né Sabe no disco 2 Ou no que país É esse não No 4 estações Ai vamos gravar Aquela do Menudo A gente desconversava Um pouquinho Mudava o assunto E gravava Enfim As nossas músicas E aqui foi um acidente Um acidente Aqui realmente Porque eu acho Que quebrou a corda De um violão Ai teve um intervalo No programa E ele resolveu Ah então eu vou cantar Essa música Que é bonitinha Que é do Menudo Mas vou tocar Mas não vou tocar Ai pintou essa brecha Ai alguém fala Tá pode tocar Tem tempo aqui Vai